Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa análise, essa almazinha à noite de manhã, de tarde, nesse final de semana. Espero que vocês tenham um final de semana de muita paz, luz e bons estudos a todos. Vamos tentar fazer uma análise aqui bem rápida para o mercado para a próxima semana, para day trade, swing trade, tá? Vamos mostrar como foi nossa análise passada e vamos lá. Mas antes quero falar para vocês que eu estou lançando um curso em outubro, né? Curso de análise técnica, né? Que serve para day trade, swing trade longo prazo. Pode ser usado índice, opções, câmbios, commodities, bons chips, criptomoedas, né? A emenda do curso é teoria de Dow, Fibonacci aplicado, ondas de Eric aplicado, pricey aplicado, né? O curso é do zero ao avançado, tá? Curso do zero ao avançado. Não precisa saber de nada se quiser entrar nesse curso. Eu acho até melhor. Previsão de início do curso é em outubro de 2021. As aulas são três vezes na semana à noite, tá? As aulas são ao vivo pelo Google Meet e são gravadas caso a pessoa perca assistir de novo, tá? A duração do curso é de três meses, outubro, novembro e dezembro, tá bom? E nós temos uma sala técnica no WhatsApp, no Telegram, né? Onde na aula do pregão eu dou total suporte ao pessoal, tá? Eu ajudo e nosso grupo está dando super certo, né? Essa semana quem me acompanha viu que foi todos os dias dias de games, tá bom? Sem mais delongas. Ah, e eu vou deixar um link aí nas inscrições do vídeo. Caso você se interesse, você entra em contato com a Cindy, que faz parte da nossa equipe, e ela vai te passar mais informações lá no vídeo. O link é o WhatsApp já direto dela. tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos começar nossas análises. Vamos começar primeiro nossas análises para o Swing 3. Vamos ver o que foi que aconteceu no mercado, né? Eu fiz essa análise dia quarta-feira, não sei como é que tá, como é que não tá. Vamos começar aqui pelo... O Bradesco, tá? O Bradesco, eu fiz essa... Trace esse triângulozinho e bateu no segundo alvo, né? Segundo... É, o terceiro... Ele pode vir buscar o terceiro alvo. Como é... Qual é o terceiro alvo do Bradesco? Aqui, ó. Puxa esse pivô pra baixo, ó. Essa linha que tava aqui, eu puxei pra essa cabeça do pivô, tá? Nós temos 19,32 para o Bradesco, tá bom? Próximo... Petro... Petro... Petro tracei esse triângulo, né? Rompelo triângulo... Um pimento bonito, tá? Fez até um pubeczinho no triângulo e depois não pio pra baixo, né? Eu não tracei fibro, que eu não tinha visto, né? Tá? Não acompanha isso aqui. Se eu projetar essa pernada pra baixo, ó. Bateu no meio do alvo, tá indo no segundo, né? 26,64. Próximo, é QTL. Deve tá batendo esse... Esse... Deve bater esse alvo de 26,07. Perdão. Depois nós temos aqui o... Itaúsa. Itaúsa não tem nenhuma análise. Não sei o que é isso. Tem, sim. Triângulo. Tem um triângulo que se romper pra baixo, ele tem esse alvo, né? A gente vai ter esse alvozinho aqui pra baixo. E se... Isso aqui não serve mais pra cima, né? Porque eu tracei o triângulo que é pra onde ele romper se ele tinha os alvos. Ele tem esse alvozinho aqui. Tinha dado uma entradazinha aqui, né? Tinha dado essa entrada aqui, que foi um pivô dentro de um pivô menor, né? Fez um pivô de baixo dentro, um pivô maior de baixo, né? Temos esse alvo aqui, tá? Qual é o próximo? BIDI, né? Banco Inter fez essa bandeirona, linda bandeira de baixo, né? O alvo era... O alvo era o fundo, né? Tá? Fez esse alvo aqui, ó. Tinha graças a bandeira, tem esse alvo aqui. Agora a gente pode projetar pra baixo, né? Fazer projeções para o fundo, né? Ó, do Mateus cravo no segundo alvo, ó. De figo, ó. Vocês estão vendo, ó. Fizendo um martelinho. Pode ser que dê uma correçãozinha pra cair. Não sei. O ideal é que ele faça pro back, tá, pessoal? Entrar vendido aí, não. O ideal é que ele faça isso aqui, ó. Ó, né? Médio tá caindo. Pelo menos até a média de 20 chegar, que a média de 20 tá muito longe, tá? A WEG... A WEG, é... Ele tava derivando, né? Como tinha feito na última aula. E rompeu pra baixo, ó. E já que ele rompeu pra baixo, na WEG, né? Como a gente acertou que ele tava derivando. Tá fazendo pro back, dá uma entradazinha aqui de venda, tá bom? É... E nessa entradazinha de venda, a gente faz isso aqui, ó. Projeta pra baixo, tem esses alvos, tá? Ambev. Coisa linda, ó. Ambev, ó. Vou buscar o terceiro alvo. Tá fazendo pro back. Pode ser que faça uma correção. Geralmente, o terceiro alvo sempre faz correções, tá, pessoal? Mas se ele romper esse fundo, dá pra ir vendo, ó. E temos esse alvo de 15,7, né? Seguiu na média de 9, ó. Aqui, se você quiser ser uma entrada bem agressiva, bem arriscada, você poderia tacar uma venda aqui, ó. Por quê? Porque fez o martelo na média de 9, tá, ó. Fez o martelo na média de 9, ó. Se perder esse fundo aqui, deve buscar esse fundo aqui de novo, tá, ó. Isso aqui é uma entrada bem mais agressiva, ó. E aqui seria o nosso stop, tá, ó. Mas como a média de 20 tá descendente, hein? A gente botar nosso stop um pouquinho mais acima, tá? Pra garantir mais. YouTube. YouTube, nós... Traçamos o triângulo. Fez o pobequezinho no triângulo e gravou o primeiro alvo, ó. Que a gente traçou, ó. Olha como é lindo, ó. Tá até a seta, ó. Gravou o primeiro alvo. Qual foi a projeção que nós fizemos aqui? Desse pivô aqui, ó. Tá, ó. Desse pivô. Beleza? É, isso aqui não tem mais importância se for pra cima, tá? E aqui eu vou excluir isso aqui, ó. Remover esse fio, tá bom? Próximo. É o azul. Azul tá dentro desse range, tá, pessoal? Não tem o que fazer. Não tá sem direção. Tá um negócio complicado, né? Pode ser que venha buscar isso aqui. Tá? Não vou fazer nada da azul. Tá dentro do range. Não tem nada o que fazer, ó. Vai pra cima, vai pra baixo. Vai pra cima, vai pra baixo. Vai pra cima, vai pra baixo. De vinte. Nós temos um breakout, tá? Nós temos um breakout. Tá bom? Não tem o que fazer. Não tem nada pra fazer aqui. Beleza? Vamos pra vale. Ó, a vale a gente viu que tava caindo, né? E foi buscar... Eu tinha traçado até esse primeiro alvo aqui, ó. Segundo alvo. Mas o bicho de alvo foi até praticamente no quarto alvo, né? Se ele romper aqui agora... Se ele romper esse quarto alvo... Tá fazendo pro backzinho. Se ele romper esse quarto alvo... A gente pega... Eu vou excluir... Remover esse fibo. E vou fazer essa projeção aqui, ó. Qual projeção? Daqui pra cá, ó. E bateu já nesse segundo alvo, ó. Nessa projeção maior, tá? Vamos ter esse terceiro alvo aqui, viu? A vale tá com cara que vai cair bastante. Né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Cuidado aí quem tiver posicionado na vale, tá, pessoal? Muita gente que me fala pra mim que tá posicionado, tá com medo. Vamos tomar um cuidado, hein, com a vale aí, pessoal. Próximo. BBAS, né? O Banco do Brasil. O Banco do Brasil não tava no range, né? Mas esse range aqui eu já vou apagar. Né? Eu vou traçar esse outro rangezinho aqui, ó. Traçar esse outro range aqui. Menorzinho, né, ó. Estamos num breakoutzinho, né? Caso ele rompa pra cima, temos esses alvos aqui. E caso ele rompa pra baixo, nós temos esses alvos aqui, ó. Tá? Não sei pra que ele vai romper. Só Deus na causa e a política no nosso país. Né? Esse aqui também tava derivando. Eu vou buscar o fundo, né, ó. Aí aqui, se romper esse fundinho aqui, ó. Eu vou buscar esse fundo aqui, tá? Tava derivando, tá? Até acerto aqui, tá? Vou apagar esse aqui pra ficar mais... Com oído. Se eu não romper, nós estamos aqui fazendo uma bandeirinha de baixo. A acumulação de preço, né, ó. Tá? A acumulação, tá? O CCRO. Se eu não perder esse fundo aí, ó. Se eu romper essa bandeira aí, nós podemos esse alvo aqui, ó. Tá, beleza? Próximo. Bepac. Bepac, bicho. Bepac, a gente tá trabalhando só com canais de Fibonacci, tá? Só com canais de Fibo, né? Tô ensinando o pessoal a operar por canais de Fibo. Quem gosta de canais de Fibo, ó. Ele deve vir buscar essas retrações. Aí, vai brigar aqui. Aí, quando a briga, ele vai depender se da briga, ou vai vir buscar esse topo, ou vai vir buscar esse fundo. Mas deve vir brigar nessas retrações aqui, ó. Sempre, vocês podem ver... Deixa eu diminuir aqui. Que a briga são maiores dentro das retrações, ó. Aqui, ó. Aqui teve uma brigazinha. Aqui teve uma brigazinha. Aqui também, ó. Teve uma briga. Mas aqui não tá certo, não. Aqui tem que ajustar, tá? Ó, sempre, né? Tem uma brigazinha no meio dessas retrações. Aí, vai buscar sempre o topo e o fundo, tá? O que a gente mostra na hora dos pregões, tá, pessoal? Nossas análises de área. Isso aqui é tudo pra swing trade, né? Agora, deixa eu ver outra aqui. Via varejo, que o pessoal pede muito, tá? Não sei nem como é que tá via varejo aí. Via varejo... Eu fiz uma projeção diária, tá? Vou remover isso aqui. E vou aumentar isso aqui, ó, tá? Vamos ver como é que tá esse via varejo. Via varejo, pessoal. Vamos começar pelo diário mesmo. Deixa eu voltar aqui, ó. Fibo. Eu fiz por diário. Eu não me lembro. Via varejo tá horrível, tá? Horrível, horrível, horrível. Né, ó. Vê no primeiro alvo. Tá com cara de vir buscar aqui no 7,19, tá? Vocês tomem cuidado, tá bom? Via varejo, tomar cuidado com esse 7,19. Tá? E pra encerrar, o que muita gente entrou, foi o Cash 13, né? Cash 13. Cash 13. Eu fiz aquela análise que ele diz que vem buscar o fundo e realmente foi buscar o fundo, ó. Ah, e esse mesmo fibro serve pra esse, ó. Foi uma correçãozinha em V, ó. Muita gente se lascou aí, né? Comprou aqui caro, 12,76. Conheço, gente. Já ouvi histórias de pessoas que vieram entrar aqui. Já gastaram tudo que tinha pra comprar isso aí, por análise fundamentalista, né? De pessoas que são aí bastante conhecidas e se lascaram, né? Pegaram o Coda, tá? Aqui me corrigiu no 38,2. Pode ser só o pullback pra depois voltar a cair, tá, pessoal? E só vai retornar a carra a subir quando romper esse topinho aqui, tá? Aí sim. Eu digo, vai subir. Mas enquanto isso, nós estamos dentro da decisão de baixo, tá? É, deixa eu ver. Tá bom, pessoal? É, porque isso aqui... Ah, isso aqui é o ensinamento dos GMT, ó. Pessoal, tá? Nossas estudes aqui é tudo um trade-invio, ó. Um dos GMT, tá? É, vamos lá passar pro nosso índice, dólar e bov. Vamos lá. Vixe, tem que abrir aqui, ó. Nem vi ainda. Tem que abrir. Perdão, foi aí. Erros técnicos acontece. Erros técnicos acontece, pessoal. Tá aqui, WDLFUT. Deixa eu ver aqui. WDLV. WDLFUT, né? E o nosso querido IBOV, que é por onde nós iremos começar. Nosso IBOV. Vamos lá. Deixa aqui as ferramentas. Puxa aqui a mãozinha. Nosso IBOV. Nós estamos aqui no tempo gráfico diário. Nessa semana, vamos começar pelo semanal. Essa semana confirmou o rompimento de uma retação bem importante, que foi nesse meia 1.8, tá? Muito provável que ele vai cair, mas durante essa semana ele vem buscar esse fundo aqui de 107.200. Vai cair mais 4%, tá? Se perder esse fundo, pessoal, entraremos em um B.E. Market, tá? O que é B.E. Market? B.E. Market é quando o mercado cai 20%, mais de 20%. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar a vocês. Tem vídeos meus antigos aí, que tá mostrando que a gente já tava entrando no B.E. Market. Só vocês procurarem aí, ó. Ó, 20% é aqui, ó. Praticamente no fundo, ó. Tá vendo? Caiu até aqui, entramos no B.E. Market, numa tendência de baixa, né? Grande de baixa. Nós estamos numa tendência secundária e nós podemos cair, tá? Numa tendência primária de baixa, tá? Ou seja, é acima de 6 meses, né? Aqui tem... Nós estamos numa secundária ainda, tá? Vamos ver o que é que acontece. Teoria de Dow. No semanal é o seguinte. Nós fizemos essa projeçãozinha aqui. Ele já rompeu o terceiro alvo, nós temos só o quarto alvo pra pegar. Quarto alvo de 110.415. Se não perdeu esse quarto alvo, ele vem muito provável vir buscar os 107.200, tá? Essa vai ser a semana de ganhar dinheiro, tá, pessoal? Essa semana vai ser semana de ganhar dinheiro. Por quê? Os vendedores vão querer empurrar pra baixo e os compradores vão querer empurrar pra cima. Vai ter muita porrada, vai ser bom demais. E tá bem mais propício pra queda, tá? E pra cair ajuda mais, né? Todo santo ajuda pra queda, tá bom? Não vai cair direto, não vai cair de uma vez, que isso não existe, né? O mercado é um de zigue-zague, tá bom? Mas vai dar boas oportunidades, tá? Então, fiquem ligados que essa semana vai ser bem... Vai ser excelente até chegar aos 107.200, tá bom? Depois aí vai ficar brigando aqui vários dias nesse fundo, né? Pra ver se entra em B.E.Market ou não. Aí depois pode vir na 200, né? 200 está ascendente. Vamos aguardar, tá bom? A gente vai vendo aqui no diário... Mesma coisa, ó, né? Muita porrada não dá, não, né? A gente traçou esse projeção aqui daqui pra cá. Temos esse quarto alvo, que é de 110.415. Temos esse aqui, que é importante, do 77.200, que é esse fundo aqui, ó. Tá? Isso aqui tudo é Fibonacci, tá bom, pessoal? A gente trabalha só com Fibonacci. Beleza? Agora vamos passar pro nosso doleta. Vamos ver aqui nos 5 minutos como foi nossos estudos. Nossos estudos aí pegou todos os nossos alvos na hora do pregão. Eu fiz várias entradas. Eu fiz uma aqui, que foi nessa barra ignorada. Fiz outra aqui. E fiz outra aqui, né? Bem aqui. E saí nesse topo, tá? Foi muito excelente, tá? O doleta, eu peguei toda essa pernada de alta. E aqui eu não entrei, porque eu já tinha batido meta e já tava sem saco. Semana foi muito boa. Vou excluir isso aqui. Vou excluir isso aqui. Isso aqui não tem mais sementia, né? Ele abriu já no nosso segundo alvo, se vocês viram. Tá? E vou começar agora aqui pelo meu semanal. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de interessante no semanal. Vamos usar esse fibro hoje, tá? Vou apagar esse fundo aqui pra ficar mais bonito. Pronto. Certo? Esse topo é esse fundo. Esse fibro azul desse fundo é esse topo. Não tem mais nada pra fazer no semanal. Vamos passar pro diário. No diário não tem nada a se fazer. Passar aqui por 60 minutos. 60 minutos a gente já tem o que fazer. 60 minutos é o seguinte. Eu tenho esse fibro traçado desse topo, esse fundo, que é esse vermelhinho, tá? E o que foi que eu fiz? Eu tracei um fibro dentro de fibro. Eu vou apagar isso aqui pra mostrar a vocês. Ó, eu tracei esse fibro aqui, ó. Vocês estão vendo? Dentro desse fibro. Pra saber nossos suportes, nossas resistências, né? De qual fibro? Dentro desse fibro vermelho. Dentro do 38 até o 0%. Tá? Eu fiz isso aqui, ó. Beleza? O Dallon tá com o carro que tá fazendo um pivôzinho de baixo, né? Se romper esse fundo. Pode ser que caia. Deixa eu ver a minha errada. Se romper esse fundinho aqui, ó. Tá? Mas minhas médias de duzentos e vinte. Já foi um martelo. Eu fiz um martelo na média de vinte. Não sei o que é que vai acontecer. Pode ser que suba também. Fez aqui um ponto de reversão também bonito. Tá? Vamos deixar esse fibro traçado. Que é pra gente saber nossos suportes, nossa resistência. Vamos passar lá por cinco minutos. Ó. Se vocês verem, ó. Você viu como resistências. Essas linhas aqui, ó. Resistência, resistência, né? Você viu como resistência. Vocês estão vendo? E agora... E tá nessa acumulaçãozinha aqui, né? Depois de uma grande queda. Ele deu essa... Ele fez essa acumulação. Agora eu tô vendo um negócio bem bacana, tá? O bala, ele subiu. Né? Quase cem pontos. Novecentos e seis pontos, né? A gente pode traçar um fio aqui só pra ver qual é... Como é que tá essa jossa, né? Ó. A gente traçou um fio desse topo a esse fundo. Né? E ele já rompeu meia um ponto oito. Não tem serventia esse fio. E aí pode fazer uma correção e vir buscar esse fio, esse fundo. Tá? Ou, né? Isso aqui é um grande... Pode ser um triângulo. Pode ser um triângulo. Não sei. Ou então, um range, né? A gente tá mais com um range. Ou então, um triângulo, né? Para traçar um range, tá, pessoal? Passar esse range aqui. Beleza? Isso aqui pode ser um pullbackzinho de pré-rompimento do range. Temos esses alvos aqui, ó. A luz é muita linha. Sim, pessoal. É muita linha. Mas, ó. Daqui pra cá tem quatro pontos. É quatro pontos. Cinco pontos. É scalp. Escalpa não pega scalp. Mas temos aqui, ó. Doze pontos, né? Aí tem até outro topo, né? Não sei. Mas também a gente pode fazer a projeção daqui, ó. Esse fundo é esse topo, ó. E olha aqui que bacana. Deixa eu botar o ímã para ficar mais bonitinho. Colocar o ímã aqui, ó. Vou pegar aqui o que eu refio. Pera aí que tá errado aqui. Ixi, marido que foi apagar aqui, meu Deus. Pronto. Eu vou pegar esse fundinho aqui, ó. Do candle 90 e... Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Vou pegar esse fundinho aqui. Do candle 95. Do candle 95. O primeiro alvo foi praticamente nessa linha retração, né? Que eu já falei. O segundo alvo, temos essa resistência aqui. Terceiro e quarto alvo. Caso ele caia, nós temos todas essas linhas aqui como suportes que serve como alvo, tá? Mas pode poder projetar, porque deixa eu ver o negócio. Daqui para cá são quase 20 pontos. 20 pontos é o que... 18 pontos é o que o pessoal pega, mais ou menos, né? Que a gente pega, né? Mas eu posso projetar se ele cair. Pessoal, por depois, a gente pode projetar esse micro pivôzinho aqui, ó. Por esperamento, tá? O primeiro alvo dá um fundo, né? Praticamente um fundo, ó. Do range, né? Fima é isso, ó. Deixa eu tirar aqui. Olha o fundo do range, ó. Nesse fundo aqui, né? Primeiro alvo. Aí temos o segundo. Esse topinho aqui é bem importante. Esse suporte que ele quer um topo, né? Virou um fundo, mas é bem importante, tá? E o quarto alvo vai praticamente nas linhas, tá? Entendendo? Ó, nessa linha de retração aqui de 38.2, né? Aqui no lado semanal. Então, por isso que eu não tô traçando menos projeções, caso suba, caso caia, né? Porque essas linhas praticamente dá em todas as nossas projeções, né? E quanto maior o tempo gráfico, mais em respeito, né? Então, é isso. Quanto maior o tempo gráfico, mais em respeito. Então, eu prefiro trabalhar com essas coisas mais... Essas linhas mais em time frame maior, tá? E... E... Vamos ver qual é que dá, tá? Vamos ver aí. Vamos passar agora, pessoal, para o nosso índice. Ah, pessoal, o índice... Deixa eu olhar aqui nos 5 minutos. O índice vai ser uma análise já bem mais complexa, né? Nosso índice, ele tava nesse range. A gente tinha... Tinha... É... Projetado pra baixo, mas eu não me lembro. Não tá mais aqui. Eu acho que eu devo ter apagado na hora do pregão. Mas tinha isso aqui, ó. Daqui pra cá, ó. E bateu até o terceiro alvo. Desse pivuzão aqui, ó. Tá? Grava um terceiro alvo, né? Grava um terceiro alvo praticamente. Tá? Daqui desse topo a esse fundo. Tá bom? Aí eu vou apagar isso aqui. E vou mostrar... Ah, pessoal, o índice... Não tem bem que mostrar, né? Se nós entramos... Eu entrei aqui, por ver a app. Entrei aqui. Entrei aqui. Entrei aqui, né? Pegamos praticamente todas essas quedas. Ah, deixei arrumado? Não, deixei arrumado não, tá, pessoal? Por quê? Porque eu tava entrando pesadinho pros 100 contratos e preferia garantir sair nos meus alvos, né? Quais alvos, Luiz? Esses aqui, ó. Esses alvos aqui que eu acabei de traçar. Mas na hora lá no grupo, teve gente que pegou mais mil pontos, né? Aqui, ó. Aqui pra cá. Eu saí desses alvos, né, ó. Por exemplo, eu saí aqui, ó. Eu entrei aqui, saí aqui. Aí entrei aqui, saí aqui. Entrei aqui, aí saí aqui, né? Não, aqui 12 horas eu não peguei não, tá? Ó, eu peguei praticamente essa queda daqui pra cá, ó. Né? E eu colocava no bolso, tá? Deixava lá com 100 contratos mesmo. Vamos lá, depois volta. Não sei, não é legal. E se eu já tenho meus alvos de fibro, né? É o quê? O que é que isso significa? Meus alvos de fibro significa que eu tenho... É uma estratégia, eu tenho um plano de saída, né? Poderia ter deixado pela média de 9? Poderia. Mas depois que o gráfico tá feito, pessoal, fica fácil dizer, né? Ah, poderia ter deixado. Pois é. Mas na hora não. Então, sem contratos é... Não é mais pesado, né? E vamos lá fazer a nossa análise. Mas foi excelente. Ainda pior que teve muita gente comprada, né? Tentando adivinhar fundo. Tentando adivinhar fundo, adivinhar fundo, adivinhar fundo. Pra esse... Se... É... Esperando a correção. Mas que nada, meu irmão. Quando o mercado quer cair, ou quer subir, não tem quem segura. Né? Não tem a minha extra de adivinhar fundo e topo. Se o mercado tá subindo, compra e se o mercado tá caindo em venda, pessoal. Simples. Fácil. Né? Não tem outra coisa. Isso aqui foi tudo mostrado no grupo. Tá? Vamos passar rápido pro nosso... Ó. Essa projeção é roxa aqui. Não tem mais serventia. Esse fibo amarelo aqui. Não tem mais serventia. Vai ser uma projeção bem mais... Mas... Por quê? Porque perdeu, né? Nem esse vermelho aqui tem mais serventia, ó. Perdeu o fibo vermelho. Começar tudo do zero, rapaz. Eita, pessoal. Mas vamos lá. Passar lá do... Pro semanal. Semanal, pessoal. Mesma coisa, tá? Muito, 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 muito provável que o mundo se venha buscar 107.330. Nós temos... É... Quase 4 mil pontos pra cair. Isso aqui ele vem buscar, tá? Certeza? Não. Mas tem grande, grande, grande chance de vamos buscar esse fundo, tá? Correçãozinha e ver esse pivôzão aqui, dessa pernada de alto, tá? Grande chance de vir buscar esse fundo. Beleza? Agora vamos trabalhar mais. Vamos trabalhar mais aqui e ver o que a gente pode fazer. Que é outra análise. Aquelas nossas análises não serviam mais de nada. Esse fibo vermelho aqui não tem mais serventia. Não tem mais serventia. E o que é que tu vai fazer, Luiz, agora? Pelo amor de Deus. Se não tem mais nada pra traçar de fibo. É... Pessoal, eu posso fazer só essa projeçãozinha aqui, ó. Pra saber um alvo. Sabendo que ele vem buscar de 107.303. 330, tá? Eu posso só trazer essa projeção aqui, ó. Passou o quarto alvo. Passou o quarto alvo, é... Ó, passou o quarto alvo. Desse pivôzinho, desse pivôzinho, dessa pernada de baixo. Não tem o que fazer. Não tem o que projetar. Eu posso traçar um fio no fibo aqui. Porque eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Né? Posso fazer esse fio no fio aqui, ó. Ixi, deixa eu só ativar esse negócio aqui. Projetar esse fio no fio. Pra saber nosso suporte e resistência. Porque eu não tenho. Né? O Zip tem esse topinho aqui, esse fundo aqui. Que tá praticamente na retação de 61.2. Vou projetar, vou fazer isso aqui. Vou colocar aqui no... Na cor vermelha, pra diferenciar. Né? Só pra deixar mesmo, caso ele volte ter uma correçãozinha e a gente saber nossas resistências, tá? Fazer ele e corrijam, né? Deixa eu botar a veja. Deixa eu botar a veja. Vamos lá pra 60 minutos. Mas não. Antes... Antes eu posso fazer... É... Traçar um fio aqui, ó. Que dá praticamente a mesma cor dos 60 minutos. Deixa eu botar o in. Pronto. Saber nossos suportes, nossas resistências. Isso tá cheio de linha. Não. Vocês vão já ver. Isso tá cheio de linha, tá? Beleza? A gente deixa isso aqui. Caso ele me faça corrigir, nós temos essas resistências. Né? Pode corrigir. Não sei. Fala o que ele quer. Aqui é o do quendo de alho. Não vou mexer. Poderia ajustar pra cá? Não. Não vou ajustar pra cá. Por que isso não vai ajustar? Pessoal, não vou ajustar. Eu não vou ajustar. Porque ele já rompeu ao fundo. Se eu fosse ajustado aqui, eu ajustaria desse topo a esse fundo. Né? Daqui pra cá, ó. E ele já rompeu o fundo. Esse fundinho aqui, ó. Tá vendo? Então, não tem ajuste. Eu vou deixar no diário. Daqui no jeito que tava. Que é caso ele voltar, né? A corrigir. Nós temos essa resistência. Caso aconteça. Se não acontecesse, se eu romper mais pra baixo, minha amiga, a gente apaga isso aqui. Tem mais nada que fazer. Né? Deixa eu ver o negócio aqui. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer ainda. Porque a gente tem que encontrar alguns alvos pra baixo, né? Eu vou fazer essa projeção desse pivô aqui. Pra ver o negócio. Terceiro alvo em cima de uma linha roxa. Eu nem tenho base pra deixar isso aqui. Quarto alvo. Já o quarto alvo. Tá bem aqui, ó. 109.805. A gente pode até deixar isso aqui, tá? Vou apagar isso aqui. A questão fica muito ruim, né? Mas eu vou deixar uma linha aqui, ó. Oxi. Eu vou deixar uma linha aqui traçada. Pra saber que tem um suportezinho aí, tá? Um alvo, né? Que serve como suportes resistência com nossos alvos, tá? Deixar aqui traçada, né? Ficar aqui de azul. Fazer isso aqui. Dá pra apagar isso aqui, ó. Terceiro alvo. Pode vir no terceiro alvo, ó. Mas tá em cima da linha roxa, né? Deixar a linha roxa. Quanto menos assim, melhor, tá? E posso fazer outra ajeção também aqui, pessoal. Pro espelhamento, né? Espelhamento de queijo. Aqui pra cá, ó. Esse topinho aqui, ó. Esse fundo, ó. Deixa eu botar o imã, né? Deixa eu botar o imã. Porque sem o imã a gente não faz nada. Esse topinho. Esse topo é esse fundo, ó. Não, é esse aqui que eu tenho, ó. Pera aí. Esse topo é aqui, ó. Oh, meu Deus. Pera aí. Então, né? Não, né? Vou usar esse aqui, não. Espere aí, espere aí. Vamos pensar. Vamos pensar. Se eu usar daqui pra cá. Pronto. Tá aqui, ó. Bem no fundo, ó. No segundo alvo, tá? Pro espelhamento. E o terceiro alvo. Nós temos esse aqui. E esse aqui. Tá? Nós temos todos esses portezinhos aqui pra baixo. Até chegar aqui no fundo lá, né? Tá bom? Esse fundo desse roxo. Então, o que é importante, né? É questão de mais de mil pontos, tá? Então, eu vou traçar isso aqui. Eu vou deixar uma linha amarela aqui. E vou deixar outra linha amarela aqui. E vou deixar outra linha amarela. Esses estudos, né? É... Quebrar a cabeça, né? Um dos clientes, o Fibonacci. É tudo isso aí. É quebrar a cabeça. Que é um estudo. A gente tem que ver qual é a melhor probabilidade, né? Eu vou traçar isso aqui também. Nesse prangô, ó. Pronto. Nós temos todos esses suportes aqui que servem como alvos, tá? Se a gente for lá por cinco minutos... Ó. Isso aí continua caindo, ó. Sem perder esse fundo aqui. Né? A gente apaga esse Fibonacci vermelho. Sem perder esse fundo. Temos todos esses suportes aqui como alvos, ó. Né? Deixa eu aumentar aqui pra ver o negócio. Eita, Luiz. Mais 400 pontos. Aí daqui pra baixo, ó. Tem mais mil pontos. Aí daqui pra baixo. Mais 600 pontos. É isso aqui, pessoal. Né? Mais isso aqui. São só os mais importantes, tá? São só os mais importantes, beleza? Mais antes, a gente tem aqui uns pivôzinhos. Que na hora do pregão, a gente fala no grupo e tal. E... E usa, ó. Por exemplo, se cair, ó. Inicial, ó. Sempre baixo na linha verde, ó. Pode deixar aqui, ó. E caso suba. Se subir, pessoal, a gente pode projetar isso aqui, ó. Temos todas essas resistências aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui serve como alvo. 112.359, 112.715, né? Tudo isso aqui temos como alvo, tá bom? E aqui temos esse pivôzinho projetado pra baixo. Não tem como projetar pra cima, porque não armou nem o pivô de... Armou nem o pivô de alta. Então, não tem como projetar pra cima, né? Primeiro alvo aqui. Segundo alvo nessa linha roxa de 110.823, né? Isso aqui a gente até desconsidera, porque essa linha roxa aqui é a mais importante. Temos 110.424 e 110.161. Tá bom, pessoal? A nossa análise ficou um pouco demorada, mas todos os estudos são esses, né? Todo dia nós fazemos esses estudos. Nosso curso, nosso grupo, né? Pra gente... No outro dia a gente já ter noção do que fazer, tá? E... É isso aí. Quem quer se dar bem nisso aqui tem que se dedicar, tem que estudar bastante, quebrar a cabeça, né? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era rico, tá? Graças a Deus nosso grupo tá dando super certo, todo mundo tá tudo bem. Mas dizer que é fácil não é fácil não, né? A gente nunca vai saber o que o mercado faz, vai fazer. Mas a gente vai ter que estar sempre preparado no que fazer e o que não fazer, tá? Então... Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aí... Quem gostou, curte, compartilhe, tá? Com os amigos. Assina no canal, né? Se inscreve no canal pra que a gente faça mais vídeos desses. Beleza? E pra quem que assistiu até agora no final, é... Traz as informações do nosso curso aí embaixo. Tá bom? Valeu, pessoal. Bom final de semana a todos. Bons estudos e bons traders. Tchau!